Salve pessoal, Thiago Torece Romagos trazendo mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje a gente vai continuar trabalhando em cima do nosso auto-load. Na última aula a gente fez a parte de SQLs para o banco de dados, também criou um banco de dados simples de usuários para estar inserido no usuário. E no vídeo de hoje a gente vai estar incluindo nele o sistema de paginação e também o bootstrap para a gente estar começando a criar um projeto. Então vamos lá, já estou com o meu projeto aqui aberto, vou abrir aqui também no meu diretório. Para a gente começar, a gente vai criar o nosso sistema de paginação com o RLMGav, por exemplo, a gente está aqui botando contato, botando contato e botando contato. E por aí vai. A primeira coisa a gente tem que definir, a gente tem que primeiro abrir a tela HTML aqui dentro, que a gente só tem a parte do PHP, então essa parte aqui a gente pode deletar. E para quem não tem esses arquivos o link vai estar na descrição, também vai estar aparecendo no card em cima à direita e também na descrição o link da playlist das últimas aulas. Então vamos lá. Eu vou deixar aqui aberto para mim só o, ele vai só dar o include, o link include.php. Vou fazer assim agora. Vou abrir a tag HTML5 aqui, para quem não sabe, só colocar HTML5 aqui e aqui é a tag completa. Então, primeiro passo é esse. Embaixo do título, do title, a gente vai colocar aqui, o base href, que vai ser responsável por armazenar, no caso, a URL do nosso site. No caso, onde está hospedado o nosso site. O nosso site está hospedado no local rush, barra, autoload. Então eu vou copiar essa URL aqui. Vou abrir aqui para mim o meu link e o meu site.php. Aqui embaixo eu vou criar outro define, mas antes eu vou especificar o que que é. Vou parar aqui no meu código, na descrição, vou dizer que, por exemplo, URL do site. E aqui eu posso criar um define, aqui para colocar site dir, vocês podem colocar o que vocês quiserem e aqui eu colo o URL do site. O que que eu estou dizendo aqui? Eu estou definindo uma variável constante, que eu posso chamar ela, qualquer parte do site, desde que ela esteja sendo inclusa, que essa variável vai retornar esse valor aqui para mim. Então, o URL do meu site vai ser, eu posso abrir aqui, PHP, echo, não preciso passar cifrão, só passar o base de, fecha aqui no final. Que ele já vai reconhecer automaticamente. Olha lá, reconheceu. Então, só apertar Ctrl novo aqui para inspecionar, ele vai aparecer um br aqui, tá, porque eu coloquei errado aqui, ó, né, base dir é site dir, perdão. Vou atualizar aqui agora, já deu um erro aqui, olha lá, agora foi, ó. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte agora, o que a gente vai fazer é criar o nosso arquivo responsável pela nossa paginação, nosso htss, e depois a gente vai criar o script para estar carregando ele para a gente. Então, vamos lá. Vou criar um novo arquivo aqui, no diretório principal mesmo, opa, eu estou criando um link aqui, então vou criar no diretório principal. Vou criar aqui .htaccess. A gente criou ele aqui, ele vai aparecer aqui na minha diretória, autoload, aparece aqui, htss. Agora, o que a gente vai precisar fazer aqui? Vamos precisar definir umas configurações. rewrite, rewrite, engine, on. O que que esse rewrite faz? Ele vai subscrever as configurações da nossa página. Então, eu estou dizendo aqui, ele vai ativar, ele vai ativar a engine, e depois que eu vou fazer, eu vou dizer uma condição para ele. Vamos criar um rewrite, onde a condição vai ser a seguinte, a gente coloca aqui, porcentagem, abre fecha chaves, script, file, name. E aqui a gente coloca exclamação, espaço exclamação, traço f, você pode copiar com ela lá embaixo, traço d. Então, o que que eu estou dizendo aqui? Ele vai interpretar, tanto para scripts por letras, minúsculas, como maiúsculas. Embaixo a gente vai dar um rewrite, vai criar uma regra, rewrite, rewrite, pulle, a gente coloca aqui, acento circunflex, abre fecha parênteses, ponto, tubo, no caso, multiplicação, multiplicação, espaço index.php, e aqui é como se a gente estivesse passando a get página igual a s1. O que que eu estou dizendo aqui? Ele vai subscrever todas as regras, no caso, ele vai interpretar, vai criar uma regra aqui que vai interpretar a partir do nosso index.php que tiver a get página s1. No caso, s1 é a página que eu inseri, não importa qual seja. a gente coloca aqui contato, ele vai ficar só contato, então qualquer uma, qualquer, aqui, qualquer valor que ele pegar, que tiver nessa get. Então, vou salvar, vou atualizar a página aqui, ver se não deu nenhum erro, não deu nenhum erro, tudo certo. Então, o que que a gente vai precisar fazer agora? Agora a gente vai começar a criar nossos scripts. Abrir aqui o link, controller, e dentro do controller, a gente vai criar uma nova classe chamada, por exemplo, utils.class.php, e dentro desse último a gente tem que abrir a classe, né, php, class, utils. Abre aqui, class, tá. Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma função para a nossa paginação, então a gente vai criar public, posso colocá-la como estática, public static function, no caso, pagination. Ou pode colocar a paginação, independente do que vocês queiram. Agora a gente vai começar a trabalhar em cima da nossa paginação. A gente vai criar uma variável chamada url, que vai receber, se existir, no caso, set, se existir o get página, aquele get que a gente falou lá dentro do hps, e ele vai receber o valor de get página. Aqui a gente está criando um if de uma linha só, que a gente passa aqui, se existir o valor, ele vai receber o valor, se não, opa, aqui ele vai receber o valor, interrogação quer dizer que ele vai receber o valor, se não existir, o get página vai receber, opa, início, início, ele vai ser direcionado para o início. Então, a gente pode testar essa página aqui, vou fechar aquela test, vou dizer aqui para que ele vai fazer um return para mim, url. A gente pode chamar aqui, como é uma variável estática, a gente pode chamar ela direto. Vou abrir o php aqui no body, php, fechar, eu vou fazer aqui assim, vou chamar direto, vou passar aqui, no caso, úteis, eu vou chamar a função. Então, vou atualizar aqui, ó, ah tá, porque ele deu um retorno, então eu tenho que dar um eco aqui antes eu retornei ele como retorno. Então, atualizei aqui, ó, início, estou na início. Então, se eu colocar aqui contato, ele vai aparecer contato. E assim que vai funcionar a lógica para a gente iniciar, no caso, a nossa paginação, dar o include. Então, a partir daqui, o que a gente vai precisar fazer? Criar outra variável chamada explode, no caso que ela vai separar para a gente, no caso, a partir da barra, a nossa url, por exemplo, se a gente tiver aqui contato, barra, post, ele não apareceu nada porque eu tirei o, eu já salvei o script aqui. Então, vou colocar aqui, é, return url. Também tá aqui, ó, barra, aí ele tem que separar e transformar isso aqui para mim em uma, é, em uma string. No caso, em array, perdão. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou criar uma variável chamada explode, porque ele vai separar, a explode função, ela separa, a partir da, do caractere que você quer, por exemplo, você quer separar com, com, palavras tem vírgula. Então, ele vai criar um array separando, em strings, aquela vírgula. Então, explode, ele vai separar para mim a barra do nosso url, que a gente está trabalhando ali em cima. Então, se eu dar um var dump aqui, ó, no, é, explode, vocês vão ver como é que ele vai aparecer aqui para mim, ó. Olha lá, criou dois arrays, que é o contato e o post. E assim que vai funcionar a lógica. Então, seguindo o raciocínio, a gente vai dizer qual é a página agora, que vai, a pasta que vai ficar armazenada nos nossos arquivos. Então, eu costumo colocar views, aqui no nosso, ainda não tem página na views, então a gente vai criar, colocar aqui, ó, o unt vai receber a diretória, a gente vai dizer que vai ser a pasta views. Então, esse vai ser o diretório padrão e a extensão do arquivo, que vai ser .php. Não é necessário você criar isso aqui, você pode chamar no final, de qualquer jeito, mas eu costumo criar para deixar mais organizado. Então, aqui embaixo a gente vai fazer uma verificação. Se, file, existe, se existir o arquivo, existe, no caso, se existir o arquivo no diretório com o explode 0, no caso, o explode 0 é o que a gente está passando primeiro, no caso, o contato, a página que a gente quer pegar. Então, é, o explode 0 com, também, com a extensão, aqui, como eu disse, vocês poderiam passar aqui, ó, .php, onde eu costumo passar aqui a extensão, ele vai incluir o arquivo para mim. Include, eu vou passar a mesma coisa que está aqui em cima. Passar aqui, jogar, e, se ele não existir, ele vai dar um eco aqui para mim, ó, dizendo que a página não foi encontrada. Ponto e vínculo lá no final. Então, eu posso remover esse eco aqui, senão ele vai bugar. E agora eu vou atualizar a página, ó lá, a página não foi encontrada porque eu não tenho essa página criada, nem a pasta views eu tenho criada ainda. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui uma página chamada views, e dentro dessa pasta views, dentro dessa pasta views, a gente vai criar um novo arquivo chamado, no caso, início.php. Então, a partir do que eu atualizar aqui, ele não, ah tá, porque eu estou na contato, né? Então, a gente vai criar outra página aqui, ó, salvar como contato.php, a partir de agora eu tenho essa página contato criada. Vou colocar aqui um h1, dentro dela, h1, olá, mundo, h1. Ó, eu tenho a página contato criada, e também o início, vou colocar aqui um h1, deixa h1, eu estou no início. A partir daqui, a gente já tem a base para o nosso site, com paginação, de paginação com a RDA migável. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai incluir o script do Bootstrap aqui dentro. A gente vai começar, vou armazenar todos os scripts dentro do nosso site, para melhorar o tempo de resposta. Então, você sai aqui, ó, getbootstrap.com. E a gente vai baixar o Bootstrap. Baixa aqui. A gente vem de novo aqui, ó, em documentation. A gente desce. E vem aqui na parte do script. Então, o que a gente vai precisar aqui? A gente vai precisar do Bootstrap.me. Então, a gente vai criar uma pasta aqui, ó, chamada assets. Nessa pasta assets, a gente vai criar uma pasta chamada CSS, uma pasta chamada JS. Vocês podem criar uma pasta chamada Bootstrap. Bootstrap. E aqui, por exemplo, versão. Mas eu não costumo fazer isso. Vou colocar só Bootstrap aqui. Agora foi. Bootstrap 4.4.4.1. Então, a gente vai chamar o Bootstrap.me. A gente pode chamar aqui, ó, Bootstrap.me. Bootstrap.me. E Bootstrap.grid. Que o pessoal normalmente usa esses três scripts. Mas a gente só vai usar o Bootstrap.me mesmo. Agora, no Bootstrap... Opa, esqueci de criar a parte CSS aqui. Joga pra cá. E agora, a pasta JS. Que a gente vai pegar esses três scripts também. Pega os quatro aqui, ó. Joga logo pra cá. Na pasta chamada JS. E joga dentro da pasta JS. Feito isso, a gente vai começar a incluir esses scripts no nosso site. Então, a gente pode copiar aqui a parte de baixo. Primeira parte de baixo. A gente vai abrir o index. Aqui embaixo do body, a gente pode colocar aqui, ó. A gente pode remover de anônimos até aqui no início de integridade. Que a gente não faz muito sentido usar esse aqui. Ou pode ficar bem poluído. Então, a gente vai organizar aqui. Voltar. Voltar. Tá. Agora o próximo. A gente tem que pegar o link. Então, a gente copia aqui, ó. De cima, eu dou o Chapmin. Então, vou subir aqui. Opa, subiu demais. Tá, tá aqui. O PowerPoint já tá aqui, né? O PowerPoint. Escala em 1.0. Profit. Tudo certo. Então, a gente não precisa copiar nada. A gente pode substituir ali depois, mas não tem problema. Embaixo do base, a gente cola aqui. A gente pode adicionar uma descrição aqui, ó. Dizer que essas aqui são scripts. No caso, CSS. E aqui embaixo, dizer que aqui é JS. Então, agora o que a gente tem que fazer? A gente vai chamar... Esse aqui a gente vai ter que deixar, né? No Bootstrap. Então, a gente só vai chamar a parte do Bootstrap. Então, a gente vai em... No caso, Asset. Asset. Bootstrap. 4.0. Só Bootstrap.js Bootstrap.min.js Aqui em cima, a mesma coisa. No CSS. A gente pode deixar aqui. Asset. Bootstrap. Bootstrap.css. Bootstrap.min.css. Aqui a mesma coisa. A gente remove as integridades até lá no final. Vou abrir o console aqui. Vou inspecionar pra ver se tá tudo certo. É... Repetendo isso aqui como página. Só que não é página. É arquivo. Esse erro tá dando, provavelmente, porque ele não achou nosso diretório. Então, a gente pode voltar aqui, ó. Procet.js. Bootstrap.js. CSS e trocar o diretório aqui, ó. Pode copiar o assets. Então, a gente joga aqui, ó. Assets. CSS. Outra coisinha que a gente tem que fazer aqui, ó. No nosso settings, a gente já tá com a barra no final. Então, se eu não tiver, vocês coloquem a barra no final. Vou atualizar aqui agora, ó. Olha lá. Pegou o arquivo certo pra mim. A mesma coisa aqui embaixo. Provavelmente tá errada lá. Página não encontrada. A gente substitui aqui embaixo também no index. Então, assets, joga pra cá. Aqui no SSS, né? Aqui é o JS. Então, vou atualizar a página. JS. Tá, pegou certo pra mim agora. Agora pegou a classe certa. Tá tudo certo agora. Agora aqui, se ele não encontra a página, a gente pode chamar, criar uma funçãozinha aqui pra ele tá criando, ele tá mostrando, no caso, uma mensagem de erro pra gente. Então, a gente vai criar aqui, ó. Public function, no caso, alert. Então, ele vai ter o tipo do alerta, português, typo, o message, o type e a mensagem. Então, o que você vai fazer aqui? No caso, dar um return. No caso, a gente pode dar um return. Não, dar um echo direto. Um echo, a gente pode colocar essa função como estática também. A gente pode estar reutilizando sem a necessidade de estar puxando de outro lugar. Então, a gente vai dar um echo aqui, ó. Na div, cresce, vai ser um alert, alert e o tipo do alert que a gente quer pegar. A gente passa aqui, entre chaves, a variável typo, e aqui, a gente fecha, abre aqui, opa, abre e fecha a div, e aqui a gente passa a mensagem que a gente vai pegar. Então, no caso, aqui é o message. Então, o que eu tô fazendo aqui? Ele vai retornar uma mensagem pra mim. Então, qual vai ser essa mensagem? A gente vai dizer mais pra frente. Então, aqui, ao invés de página não encontrada, ele vai chamar o meu, opa, selfie, dois pontos, dois pontos. Eu vou me referir ao alert. E qual é a mensagem que eu vou passar? Eu vou passar o typo. O typo vai ser o tipo da mensagem. Tem SUS1 in danger, é info, é... Tem vários tipos. Então, eu vou pegar aqui o danger e vou dizer que a mensagem vai ser página não encontrada. Teoricamente, é pra funcionar assim. Deixa eu ver se eu não coloquei nenhum erro. Tá, vou colocar aqui qualquer coisa aqui, ó lá, página não encontrada. E por aí vai. A partir daqui, a gente já tem uma base, a gente tá construindo um projeto bem interessante. Então, é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham entendido. Qualquer vídeo nos comentários. O link pra download desse projeto ainda vai estar na descrição. Se inscreva no canal, pra quem não é inscrito. E até os próximos vídeos. Valeu! Fui!